After Day, né, o Day After, é o dia seguinte, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão durante a operação Day After, né, da região leste mineira em Patinga, foi alvo da operação, o objetivo é prender pessoas que não recadastraram armas de fogo dentro do prazo, né, e tem mandados de prisão em aberto. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra repercutir essa operação que tá percorrendo o Brasil, né, Gisele? Sim, Nico, esta operação, dia depois da Polícia Federal, visa dar cumprimento a mandados de prisão expedidos contra colecionadores, atiradores e caçadores e também pessoas que possuem arma de fogo em geral em virtude de cometimentos de diversos crimes. A Polícia Federal realizou essa operação em cumprimento de mandado de busca nesta quarta-feira, na última quinta-feira, perdão, e foram seis mandados cumpridos nas cidades de Belo Horizonte e também houve mandados cumpridos em Uberlândia, Montes Claros e também Varginha e aqui em Ipatinga, na região do Vale do Aço. O objetivo desta operação Day After é prender pessoas que não recadastraram as armas de fogo dentro do prazo previsto que foi encerrado no dia 3 deste mês e que, além disso, tem mandados de prisão em aberto por crimes violentos e também por pensão alimentícia. Eu volto com você, Nico. Está vendo alguma coisa na justiça, né? Então, não está ferindo aí, né? A questão da boa conduta, né? Que é coisa importantíssima. A investigação da vida social da pessoa, né? Para ser uma pessoa que tem acesso à arma de fogo. Está razoável a operação. Quem conseguir legalizar tudo e comprovar, tem o acervo ressarcido, devolvido, né? Por assim dizer. Obrigado, Gisele Ferreira. Operação After Day. Operação After Day.